Meu coração, não sei porquê, Bate feliz, quando te lê, E os meus olhos ficam sorrindo, E pelas ruas vão te seguindo, Mas mesmo assim, Foges de mim, Meu coração, não sei porquê, Bate feliz, quando te lê, E os meus olhos ficam sorrindo, E pelas ruas vão te seguindo, Mas mesmo assim, Foges de mim, Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso, E muito lindo que te quero, E como é sincero meu amor, Eu sei que tu não fugirias mais de mim, Vem, 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 Vem sentir o calor e os lábios, Vem, veus, a procura dos Teus... Vem matar essa paixão, e me devolva o coração e sozinha então serei feliz, bem feliz.